Fala galera da GOLT, BRN, cara a voz. HN. Valeu. É isso galera, mais um videozão pra vocês e mais uma sexta das perguntas, que não é sexta das perguntas, é as perguntas que a gente pega no sexta das perguntas, dos membros, que a gente responde no final de semana, mas mais uma vez estamos trazendo aqui na segunda de manhã pra vocês. Em breve vamos acertar esse horário aí, pra deixar tudo direitinho, valeu? Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, ative as notificações, o link da nossa loja tá na descrição aí, cola lá, temos 10% de desconto, só escrever em YouTube, temos pontuação online da Centauro, 10% também, só escrever em GoldBR lá, valeu? Em breve 15, né? Em breve 15, em breve 15, estamos desenrolando isso aí. Virem membros, virem membros, o membro do YouTube aí, ó, ganhou a nossa camisa no dia 22. Pagodinho. 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 O membro é o pagodinho, ganhou, ficou todo feliz, ó. Nem mandou a pergunta aqui, tá vendo? Mas ganhou a camisa, só virou o membro pra mandar a camisa, pra ganhar a camisa. Isso que importa. Então é isso, virem membro aí, concorram a uma camisa, quem sabe pode ser você o próximo a ganhar aí, ó, tá vendo? Mas vamos lá, vamos responder as perguntas dos membros aí. Começando com o Anthony Moura. Salve, Gold, na opinião de vocês três, quem são os melhores técnicos na NBA e os piores? Não vamos responder, você não tá acompanhando o nosso vídeo, o senhor está errado. Semana passada respondemos essa pergunta, exatamente, não foi exatamente essa pergunta? Os três melhores técnicos e os três piores? Os piores eu não fui capaz de responder não, porque pra mim o treinador ruim mesmo já tá sem emprego e muitos que estão abaixo são novatos, segundalistas, aí eu não achei justo um trabalho longo assim, tá ligado? Isso, então entra e volte aí, veja o nosso vídeo, se você tá dando mole, não tá acompanhando a gente. É, um dos que eu citei, deu mole no último jogo, mas era o que tinha que fazer, né? Pedir um time-out pra você voltar o jogo do meio da quadra, né? E você armar uma jogada, acabou que o cara fez a sexta, não sei se teria tempo, se não tivesse parado, né? Mas aconteceu e deixou de ganhar uma grana, porque a gente só errou naquilo. Pô, faltou só o Miami, a gente foi enxergar dinheiro mesmo. A gente acertou às seis do dia, né? É, pô, triste. Mas vamos lá, vamos pra próxima, até os sons a bom fim. Fala, Goats, seria interessante se vocês fizessem um quadro do Insta de curiosidade dos times dos Goats da rodada, ou do próprio jogador. Eu não entendi muito bem isso, não. Fizesse um quadro no Insta de curiosidade dos times dos Goats da rodada. Ou do próprio jogador. Ah, é interessante, não? É, mano, a gente tá trazendo curiosidades no TikTok agora, então estamos trazendo várias curiosidades lá. Vídeo, todo dia tem vídeo lá. Então entre lá no nosso TikTok, o link vai estar na descrição aí. Tem várias curiosidades lá. Tem umas paradas que até eu pesquisando mesmo, eu falei, caralho, isso é verdade? Ah, mas é sempre assim, é um baú sem fundo, NBA. Pô, ontem eu descobri que o Kawhi tem mais MVP de finais do que triplo-duplo na carreira. Ah, e tem um só, né? Ele só tem um triplo-duplo e tem dois MVP de finais. Tá ligado? Tem mais de pó também, ele não tem dois de pó? Ah, de pó, acho que... Se não me engano, ele tem dois de pó. É, acho que são dois. Tem mais do que... Não, é umas paradas assim que tu vai descobrindo, tu fica doido, mano. Não, é se tu pesquisar, é cada coisa bizarra que tu vai achar que não, não acredito. Ainda mais que pra fazer videozinho aí de 30 segundos, 1 minuto, dá pra fazer muito conteúdo de curiosidade por lá. Sim, vamos trazer, então entra no nosso TikTok lá, que a gente tá trazendo vídeo todo dia lá. Valeu? Vamos pra próxima aí, o Kelton Pereira, que tá sempre com a gente aí, ó. Ah, mano, tipo assim, teve show do J. Cole, não é ruim não, cara. Se você for pensar assim, já teve entrada anunciada pelo Drake, não é fraco, mas é tipo assim, Super Bowl, cara? Não, peraí, vamos lá. O Super Bowl nada mais é que o maior evento do ano. Então, deixa eu falar. Desportivo nos Estados Unidos. Cada minuto, cada segundo de propaganda ali, de expor sua marca, sumir milhões de dólares. E outra, é feita no estádio. É, ou seja, proporção maior, dá pra fazer mais coisa, porque tem mais espaço. Não tem como fazer uma parada igual o Super Bowl, cara. Sim. Tem shows maneiros na Semana do All-Star, né? Na final também, se não me engano, tem alguma parada diferente. Mas igual o Super Bowl não dá, mano. Tem lançamento, tem lançamento de filme, de jogo, propaganda, shows incríveis, tá ligado? Não tem como fazer alguma coisa igual o Super Bowl não. É, a NBA pode melhorar um pouco? Pode melhorar, mas pra chegar ao nível de Super Bowl, acho que também não tem como. É muito difícil mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aí com o Alex Fontoura. Salve, Gold. Tem algum jogador que vocês admitem que é muito foda, mas vocês não gostam? Um exemplo. Eu acho o Chris Paul muito foda, mas eu nunca gostei muito dele. Tem, tem sim. Tipo, pensando, ah, o... Acho que o HN, ele pode citar o Yannis, né? Eu vou de Chris Paul também. Eu acho que o Chris Paul é muito foda, mas eu não consigo gostar muito dele, mano. Não sei porquê, mas eu não consigo gostar muito dele. Geralmente, jogador que eu não gosto não tá nesse nível. O cara pra tá no nível de um Chris Paul, de uns Yannis, eu gosto muito desses caras. Eu não gostava do Jack Rose. Não gostava dele? Caraca. Por quê? Mas eu achava ele foda. Ah, por causa da rivalidade com o Hitch? Validade, né? Ah, isso tem muito também. Eu, como torcedor do Knicks, eu nunca consegui pegar... Ah, tem agora o Trae Young, né? É. Eu não fico no estracismo há muito tempo, desde que eu comecei a acompanhar a legal NBA. Eu não tenho esse mesmo exemplo que vai dar igual o Henry, né? Mas pode ser o Trae Young, o Trae Young é um cara que eu não gosto não. Mas o maluco é foda. Mas o sétima vitória seguida agora, né? Verdade. O Dirk também, o... O Colby, eu não gostava. É mais que lá que eu achava ele foda, entendeu? Mas eu não gostava. Não gosta do Lake. Ah, tem muita gente que não gosta do Colby por causa dos problemas que ele teve aí, né? Ah, não. Tipo, se for pegar também Poupice, Kevin Garnett, não gosta do Celtic. O Garnett é uma personalidade forte, o Garnett. Então é mais, assim, uma rivalidade, entendeu? Mas eu acho o Garnett foda. Agora o Yannis, né? Agora o Yannis, verdade. Não que eu ache ele fodão, mas... Não que ele seja muito foda, né? Bom jogador, bom jogador. Mas ele é foda. Bom jogador. Mas vamos lá. O Gustav. Quando os FPs de um time como o Clippers se machucam, o que rola durante os treinos? Eles continuam treinando junto com o time de forma mais leve ou ficam em off total? Eu acho que depende muito da forma que o cara se machucou, né? É. É. Tem que ver o que foi estipulado pra ele. O treino, a recuperação e tal. É. Se for uma leção séria, o cara não pode estar jogando ali com o time, né? Então ele deve fazer os treinos, mas... Mais reservado. Mas assim, tá falando de privilégios, é isso? Não sei, ele só falou isso. Quando os FPs se machucam, o que rola durante os treinos? Os caras continuam treinando junto ou ficam em off total? Durante a temporada, é muito difícil eles treinar. Esse que é o problema. Não é. Não tem treino muito físico, né? Não tem. É viagem e descanso. É igual o futebol na Europa. Eles fazem físico antes. Entendeu? Durante, é recondicionamento. Tá, tipo... Tanto que muitos aproveitam e estão lá na quadra pra treinar remesso, pegar ritmo. O Pogba fez a pré-temporada com o Miami Heat. É. Ele, entendeu? Ele falou que o ritmo é outro. Entendi. Em off total também não fica, porque mesmo machucado, os caras vão pros jogos, né? Ficam lá no bloco. Aparece. Põe lá. Então, em off total não fica não, né? Os caras estão sempre ali. Estão sempre ali, né? Porque tem contrato, né? Tem imagem. É, exatamente. Da próxima do retorno, eles estão no 5 contra 5, né? Os caras têm que aparecer, né? Não. Mas vamos lá. Nosso parceiro Diogo Oliveira aí, ó. Salve, Bolt. Primeiramente, desejo melhoras para o NK. Obrigado, irmão. Tamo junto. Já melhorei. Já melhorei, melhorei. A minha pergunta é, se acontecer a troca entre o Ben Simmons e o Harden, que equipe ficaria mais forte? Nets com o Kyrie, KD e Simmons? Ou Sixers com o Harden e o Bid? Quem ganharia esse duelo? Pergunta boa. Pode pensar. Harden e Bid juntos dá medo. É, mas essa troca não seria um por um, né? Envolveria mais gente, provavelmente. Tem que ver o pacote. Tem que ver o pacote. O Simmons melhora uma coisa que o Nets é frágil, né? Que é defesa. E o Seven Sixers ganharia um jogador ofensivamente muito melhor que o Ben Simmons. Não que seja o ponto fraco deles. É. Não, do Ben Simmons é o arremesso, né? Ainda principalmente no playoff, pega. Mas o Harden é defensivo, embora ele defenda bem lá dentro, quando quer. O problema do Nets, além de lesão, é porque não tem o Kyrie o tempo todo. Mas se for o Kyrie mesmo contra o Orioles, o Nets ficaria muito mais forte. Entendeu? Porque você resolveria um problema que é a defesa, né? E você tem o Kyrie e o Kevin Durant são imparáveis, mano. Não, vale ressaltar que o Harden é mais jogador que o Ben Simmons. Sim. Com certeza, mas o Ben Simmons defende melhor, né? Agora um... É. A maioria lá escolheu o Embiid, né? Pra franchise. A maioria escolheu o Embiid. Mas também é muito momento, mano. A galera vai pelo momento. É, o Embiid tá bem pra caramba. Além do momento, o cara foi draftado por... É, uma história também. Tá brigando por MVP. Eu entendo, eu entendo tudo isso. Mas o cara que é experiente, MVP, entendeu? Tem uma... É, o Harden é maior na liga do que o Embiid. O Embiid tá construindo aí. Do Harden já chegou bem longe. Afinal de... Eu não vejo o Harden indo pra 7-6, vocês... Sendo secundário. Não, eu entendi do ponto de vista. Mas seria uma baita dupla, cara. Porra, caralho. Porra, absurdo. Absurdo. O que ia ter de lance em livro? O que ia ter de lance em livro? Porra. É verdade. Isso é verdade. Mas vamos lá. O Lucas Petroni mandou algumas aí. Algumas? É maneiro, maneiro. É, vamos ver o primeiro dele aí, ó. Vocês acham que a NBA devia colocar o prêmio de MVP nos playoffs? Não. Eu acho exagero também. Não, não. Muito bem. Porque é injusto, porque você vai ter jogador que jogou níveis estratosféricos no primeiro round e caiu. Aí o outro que teve mais jogos. Não, não, não dá certo, não. Não, eu também acho que dá certo. Não, acho que eu exagero já. É, o de final que é um conjunto de dois times, né? Dois ele é um... Até o celular discorda aí. Até começou a pitar. Acho que dá, não ficaria legal, não. Não, pô. Não tem nem sentido. É. O de final já é superestimado ou subestimado, não sei. Os caras... É o prêmio a mais, né? A meta é ser campeão. Eu acho que é merecido. Eu acho que é merecido. Mas a NBA eles ajudaram. É uma coisa que eles buscam. Mas o MVP de final é consequência. Mas todo tem, todo torneio tem, pô. O melhor jogador de final. Então, meio que ele segue o padrão também, né, pô. Faz sentido. Não é que seja uma liga diferenciada que vai ser... Aí outra. MVP de playoff. São duas conferências, entendeu? Se uma conferência estiver muito fraca, o cara for muito bem, superando. Muito acima da média. Mas vai ganhar o prêmio? Pô, mas nem enfrentou os caras do outro lado, que é mais forte, entendeu? Aí, teoricamente, teoricamente, o MVP das finais é o MVP do playoff. Teoricamente. Porque, por exemplo... Na prática, é aquela série final. Então, mas teve um... Teve o, por exemplo, o Godala ganhando. O Godala não foi melhor do... No do playoff. Nos playoffs mesmo. Entendeu? Foi muito bem na final. Por exemplo, Durant. Então, o Durant foi MVP das finais. Durant foi melhor o jogador do Ores nos playoffs. Sim, sim. Bom, às vezes... Às vezes faz sentido. Cara, às vezes faz sentido. Às vezes faz sentido. Vou pegar mais uma só dele aí. Vocês assistem Casemiro? Pô, acho que não tem quem não assista, né? Eu... Eu não confumo, mano. É verdade, olha. Mano, mas você me mostrou os vídeos dele aí, do score de Casemiro? Que maluco, que maluco foda. Ele... Não. Ele sabe... Sabe falar, né, mano? Ele... Ele expõe lá nas palavras dele, o que tu tá pensando, e tu vê que o maluco é verdadeiro. Eu até falei, vamos começar a acompanhar, mas fala que vicia esse cara aí. Ah, começou a live dele. Eu tô aqui fazendo outra coisa. Tô querendo ver a live. Aí eu acho que eu vou começar a acompanhar os cortes. Os cortes eu acompanho, tanto que teve uma vez que eu tava arrumando o caso aqui, eu coloquei ele reagindo às abordagens de motos, motocicleta, né? Os caras se dando um mal pra caraca. Pô, mano, é porque, tipo assim, é um conteúdo que você... Eu coloquei, entendeu? Na TV, parei pra assistir igual a coisa. É tipo, cara, é igual a gente que não faz o melhor conteúdo. Mas, porra, tem gente que acha? Tem gente que não. Sim, sim. Não é unânime. Mas se tu for trocar uma ideia com a gente, tu vai ver, porra, os caras são iguais lá do vídeo. Tá ligado? A gente não tá querendo... A gente não tem simplicidade, cara tranquilo. A gente não tem diploma, a gente não tem um conhecimento técnico. Porra, pica pra ficar na televisão, por exemplo. Mas a gente é assim, mano. Agora o cara, colhado a tua de WhatsApp aí, da rua, da telada do rachão. E tem gente que presta isso. É, porra. Trocar a ideia. Aproximada, né? Eu acho que não gosta de gente isentona. Muito profissionalismo de você seguir lá a cartilha lá e não dar sua opinião aqui. Não é assim, não, mano. A gente vai falar merda, a gente vai errar. Eu vou discutir com ele aí. Eu vou chamar o NK de clubista. Vou falar que ele tá errado. E vocês vão me debater também. E rebater é assim, mano. Não, é isso aí, mano. E tem gente que... Eu esqueci com o teu mundo. É essa autenticidade que fortalece, tá ligado? E o Casimiro, o Casimiro é assim. Constrói uma comunidade. E o Casimiro é assim. Eu perguntei pra ele cá. Pô, ele fala merda pra caralho, tá velho. Porra, fala merda pra cacete. Muita coisa, a gente não tá nem aí. E ele tá certo, mano. A galera gosta, mano. Fica quem quer, mano. Apoia quem quer. Tá ligado? Hoje em dia é muito difícil você ser autêntico nas redes, tá ligado? Exato. Muito difícil. Tá cada vez mais raro. A galera com medo, né? Da repercussão, de ser verdadeiro. E assim, mano. É, criar um personagem aí, mas enfim. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aí. A gente não tem nem motivo pra ter esse medo. E mesmo se fosse, né? Mesmo não. Se fosse, tem que ter um cuidado assim no que você fala agora. Tem que ter um cuidado com, por exemplo. Porque, pô, a gente se classifica como influência. Sim, sim. Você tá influenciando pessoas. Exatamente. Você tá influenciando pessoas. Com coisas que são erradas, com coisas que são crimes, né? Exatamente. Mas, por exemplo, se ver a mensagem agradar três que gostam de mim, eu tô satisfeito. É, agora, igual o Wiggins lá. O pessoal tava xingando no Twitter. Mano, eu não acho que foi justo. Eu vou comparar ele com o Ashbrook sim, porque o Ashbrook é mais jogador que ele. E as médias são melhores. Ah, mas o aproveitamento aqui, não sei. Ah, mano, não fode. Sabe que foi o K-pop que botou ele lá. Ah, isso aí é uma opinião autêntica. Vai doer na fanbase. Não, mas foi mesmo. Mas eu não penso, meu irmão. Nada de K-pop. K-pop, merecido. K-pop, botou ele lá. K-pop, botou ele lá. Merecidíssimo. K-pop, botou ele lá. K-pop, botou ele lá. Todo mundo, mesmo que não defendia, era a cara que pedia pra sair, que não aceitava o salão dele. Exatamente, exato. Isso aí, exatamente. Isso aí, eu concordo. Isso aí, eu concordo. Eu, no mínimo, os caras que xingavam ele lá, dois, três meses atrás, tava xingando ele. É, tão pagando, cara, esse jogador de merda. O cara sem sangue, parece o Vitinho do Flamengo. Duvido. Eu sempre concordei com o Wiggins. Até que o NK sempre quis dar o Wiggins. Eu sempre defendeu o Wiggins. Eu sempre defendeu o Wiggins. Nunca queria que ele fosse trocado. Mesmo ganhando muito. Exatamente. Eu acho que ele pode entregar muito. Tá ajudando. É foda, mas beleza. Vamos fazer um vídeo depois só sobre ele, pra gente trocar. Ah, já falou, já falou sobre ele. Não, é verdade também. Não é um fim de falar disso, não. Mas vamos lá, vamos continuar aí com mais uma do Gusta. Salve! Moranguinho pode se tornar o jogador mais plástico da história? Quem tem esse título atualmente? Kairi. Kairi! Plástico, eu lembro... É, plástico, eu lembro um cara, digamos, como se fosse no 2K. Acrobata, né? Tem essas características acrobatas de mudar no ar. Cara, complicado é essa, cara. Porque você tem várias formas de denominar um jogador plástico, né? Por exemplo, um ball handling. Um cara que mudava de posição no ar, como o Jordan, né? Também. Que é o cara parada de trocar de mão. O Derrick Rose girando. Sim. Mas o Di Amoran, cara, parece que ele quer fazer a cesta difícil, a cesta bonita. Tá ligado? Difícilmente ter uma bandeja, um mid-range simples. Uma bola de três. Uma bola de três, né? Ele tem que enfeitar. Uma bola de três dele veio acompanhada com o crossover e um step-back, tá ligado? Parece que ele é esse cara, ele só faz cesta... É o Dodô, né? O Dodô até o gol de pênalti era bonito. Não sei porquê. O Dodô era foda. Era bom por um ladrão do ângulo, tipo assim. Caraca. Quem nunca viu o Dodô aí, ó, pra quem tá chegando, quem é novo? Quem é Dodô? Bota aí. Highlights, Dodô. Não, mas eu sou novo também. Mas eu peguei o finalzinho da cara. Ah, mas tem gente que... Pô, a galera acho que há menos de 20 anos aí, eu acho que não acompanha ele não, pô. O Dodô era bravo. É, a obra dele é futebol paulista. Depois ele fez muito sucesso no Botafogo, né? Aqui no Rio. Fluminense. Fluminense chegou a jogar também. Cara, era por rápido. Mas, tipo assim, é plasticidade, mano. É o Kairi, não tem outro não, pô. Atualmente é o Kairi, pô. Atualmente... Não, da história. Não sei lá, mano. Tem gente tanto recurso não, mano. Mas o Jamoran, já nessas duas temporadas dele aí, três, vem se mostrando. Eu larguei o jogo do Hit pra ver o Kairi. Não tem como, em maior tempo eu não vi o Kairi. Não, ontem quase, quase que ele mete o coração velhinho do ontem, a bola não caiu, velho. É, comenta aí o que vocês acham, eu acho que o Jamoran tá caminhando pra isso aí, mas... Tem outros jogadores que já fizeram... É, mas eu acho que o Kairi saiu, o Jamoran assume. Ah, sim. O Kairi parado, o Jamor assume. Essa, esse posto, né, esse título, né? É que o Jamoran danca, né? O Kairi não danca. Ah, é possível. É, eu também muito... Mas é um reto diferenciado também. O Jamoran, o Jamoran, o Jamoran tenta se matar nas enterradas, o de Kairi ele faz isso. Diz aí, eu acho que o Kairi tá caminhando. Hoje eu vou com o HN, eu vou no Kairi também. Não, é Kairi, é Kairi. O Jamoran é uma fábrica de Hei-Roy. Ele faz assim, ó... O Kairi, o Kairi, o que chama a atenção do Kairi, quando ele foi draftado, era... Dá pra ver que ele, como é que eu vou explicar? Fazer o certo. Tipo assim, proteger bola, drible, você enganar o defensor. É coisas que o especialista consegue observar. Ó, esse cara aí, ele tem uma postura correta pra arremessar, entendeu? Tanto que o Kairi é alto. Então, ele era tudo correto, o modo de picar bola, drible, isso aí torna ele um jogador bem legal desse jogador. Por isso que é difícil. Mas vamos pra lá, vamos pra último aí. Jack Nicholson. Caraca, que textão, hein? É, manda textão. Bota o Google aí. Queria saber, na opinião de vocês, o que faria o Lebron passar de segundo pra primeiro no Top 1 Hall Time. Pra mim, o Top 3 seria Jordan, Lebron e Karim. Não defino melhor pra... Não defino melhor pra pior pela qualidade de títulos, pela quantidade de títulos. Mas entre os dois, meu critério é que Jordan tem mais títulos pra... Só se contradizendo aí, pô. Mas meu critério é que Jordan tem mais títulos, mas acho que se Lebron chegar em mais uma final com quase 40 anos e com média de pontos que ele está, e em quase todos os rankings e maior cestinha da história, ele passará pro primeiro lugar. Acho que ele ganha pelo menos mais um título. Mas só se ele ganhar na final, pra mim, já passa pro primeiro. Qual seria a opinião de vocês? Qual seria a condição pra ele ir pro Top 1? Vá lá, deixa eu começar. Pra mães, ele já é. A gente sempre diz isso, né? Pra mães, ele já é. Exato. Eu entendi esse teu critério aí com o Jordan do Jabá. Cara, vamos lá. Ele falou que se chegar em mais uma final, ele passa pra Top 1. Se ele ganhar, se ele ganhar, ele continuaria um título a menos que o Jordan ainda, né? Isso. Mas aí ele botou ali em jogo a idade, né? Mais uma final com quase 40 anos. É, com destaque nessa idade, o Jordan foi com 36, né? 36. Ah, mano, isso aí é muito pessoal, cara. É muito pessoal. Quem acompanhou o Jordan, quem acompanhou o Jordan, dificilmente vai botar o LeBron na frente. Tem o lance do saudosismo também, beleza. Eu entendo. Tem. Mas, cara, tem muita gente que coloca o LeBron na frente. Já. Sim. Com menos títulos, só que com mais consistência e mais pontos rebotes, assistências que o Jordan, entendeu? Agora, é uma parada... É o que eu sempre falo, mano. Eu vejo essa parada com muito de opinião, porque não existe um critério pra isso. Nunca vai ser unânime, nunca. Não é unânime porque não tem um critério, mano. Não é uma parada que, ó, pra você ser o primeiro, você tem que ter mais títulos, tem que ser mais pontos, mais assistência. Mas, hoje em dia, não existe isso. O primeiro tem mais títulos? Não tem. O primeiro tem mais pontos? Não tem. O primeiro tem mais assistência? Não tem. Entendeu? É muito de opinião, mano. Se você acha que, pra você, o LeBron chegar, né, mais uma final com 40 anos, vai ser o top 1 pra você, beleza. Eu, hoje, eu acho que o LeBron, pra mim, termina em primeiro também, no Hall Time. Eu acho que ele termina a carreira em primeiro. Tem alguns anos aí. É, ele tem alguns anos. Tomara, a gente viu o Tom Brady aí, encerrando. Vai jogar com o filho dele? Que a pessoa, o cara é campeão com o filho dele, porra. Não, só dele jogar com o filho dele já vai ser inédito. Já vai ser inédito. Não. É um jogador que seguiu isso. Pra mim, ele vai terminar a carreira, de qualquer forma, eu acho que ele termina a carreira dele em primeiro. Deixa eu jogar com o filho dele e ele vai ganhar essa porra aí. Já pensou? O cara tá um filho. Tá um maluco que zerou o jogo, mano. Porra, é essa? Tu viu o filho dele tomando um Lucky Break lá, cara? A galera fica puta, é. A galera que gosta desses caras fica puta. Vocês são foda. Tá vendo que o cara empurrou? É. É normal. Isso é normal, cara. Eu mesmo ficava, eu mesmo critico várias imprensas aí grandes, quando eu não concordo com alguma coisa, é normal, pô. É, é normal. Eu, como o Jordan Zett que eu sou, eu vou botar, quando eu debater com esse cara aí, mano, a primeira coisa que eu vou falar, ó, já vou encerrar aqui. Como o Goethe tem mais visto que título? Pronto, pra mim já é o checkmate ali. Pro R já não é um critério isso. É. O R é um critério que soa mais forte. Como o Goethe chega só em três finais. Sendo que quantos jogadores tem seis, tu conta nos dedos. Não, eu tenho que tem sete. Tenho que tem sete como coadjuvante, eu já até sei quem é, né? Tem 11, né? Tem 11, não é coadjuvante. É muito de opinião, cara. Essa parada é muito de opinião. Então você tem que... A nossa opinião é essa. Se tu acha que tu concorda com a nossa opinião que a gente acabou de dar aí, você abraça a nossa opinião também, mas... Tu faz... É relativo. Eu sempre falei isso, eu não quero mudar a ideia de ninguém, entendeu? Eu só falo a minha e acabou. São opiniões, exatamente. Você acha que... Respeita do próximo. Se você acha que concorda com uma das nossas opiniões, você... Quem acha o Jordan primeiro, eu não acho errado. Tá bom. É, mano. Então, são opiniões. Só não falo assim, porra, Curry primeiro. Aí eu não vou aceitar. É, aí já foi... Bom, vai no top 10, já tá. É igual... Não. É igual, porra, Mahomes... Aí tá ganhando pra ele. Mahomes com o Brady. Porra, não dá, mano. É. É. E se o Mahomes conseguir passar em título, vão falar da final entre os dois que o Mahomes perdeu. Não vai ser unânime. É uma coisa que o Jordan não tem com o LeBron, porque ele não... Não se cruzaram. Não se cruzaram. Eu acho que eram meus ídolos, que eu acho que são melhores que eu. Entendeu? Mesma coisa o LeBron fala disso também, pô. Né? Não é. Então é isso, mano. São opiniões. Agarrem uma opinião aí e se dedica a ela. Nas discussões que você... Vou fazer com a rapaziada aí sustenta. Eu queria que você pôr mais um título com essa ideia avançada do LeBron. Show, mano. Tu tem seus critérios, entendeu? Tu tem seu ponto, é, pô. Tu tem seu ponto. Eu vou usar os meus. Aí quem tiver indeciso e quiser ser influenciado, Pô, eu vou adorar, tá ligado? Agora o cara que tem a definida dele, eu não vou. Se não achar que foi suficiente e achar o LeBron maior na história, show. Mas, assim, eu vou argumentar. O Ali fala, pô, ah, o Jordan tal, tal, tal. Eu não falo que ele tá falando merda. Entendeu? Agora, quando o cara fala que é LeBron, o cara não pode falar isso. Entendeu? É. Tu tem que argumentar. Tem que se basear em alguma coisa, mano. Ah, 6-0. Tá. Não, eu, pra mim, o Federer é o maior da história do tênis. Ele já acha que é o Nadal, tá ligado? Eu acho que é o Nadal. Ó, você tem que se agarrar nos seus argumentos, criar uma base pra gente, pra você discutir. O Marco Hamilton. O Hamilton é foda. Eu acho que é o Marco. Por mais que ele tinha a Judinha ali do Barrichello, né, atrasando o terceiro colocado. Tem isso, né? É um ponto. É um ponto. Dá pra muito ver nem o Schumacher. Pra muito aí, então, seno. Isso porque eu não vi o Sena. Isso porque eu não vi o Sena, era muito pequeno. Quando ele morreu, eu tinha 4 anos. É isso, pra mim, é isso. Ah, CR7 ou Messi? CR7. Não, é CR7. CR7. É isso aí, não tem como. Não tem o critério pra essas paradas, tá ligado? Não, tem o critério. É, os meus tem. Não, então, você tem o seu critério, pô. Eu tô falando que... Eu vou botar a NBA criou o critério pra falar que é o maior da história, tá ligado? Não tem. É pra ela que dá mais dinheiro pra ela, tá bom? Então, é isso aí. Aí, daqui a... Quando o Lebron aposentava, vai ser o Yanns aí o maior da história, o Gault. Não tem como. Não tem capacidade técnica pra isso. Ih, rapaz. Nossa, é a verdade, é físico. Até onde o físico durar, ele vai jogar. Vou jogar no Instagram lá amanhã. O que o Lebron conquistou na idade do Yanns. Vai gerar uma treta lá. Já quem que gosta de caçar like, ele é enganchamento. Mas ele já jogou essa porra. Já joguei, mas eu vou atualizar. É. É, porque o Yanns pode ganhar mais um MVP, mais um de pó, né? É. Acho que não ganha, não. Tá perdendo aí pro Yoakit. Tá nem marcando o Yoakit. Tá botando o Bob Porte pra marcar. Aí vai ganhar de pó. Aí é a foda. Tá no marco o melhor jogador do outro dia. Ah, mas isso aconteceu com o Roberto também. E o Yanns não ganhou o Yoakit. Mas a gente concordava com essa coerência? Ah, mas lá é o 15, não é ele que quis, né? O cara obedece. Eu acho que alguém tá boa. É. Mas é isso, galera. Tamo juntão aí. Obrigado por mais uma... Muitas perguntas aí, como sempre. Continue mandando. Tem bastante membro e tem poucos membros mandando perguntas aqui. Mande aí, hein? Apareça aí, gente. Cadê o pagodinho? Vem uma camisa, vai sumir? Manda mensagem pra gente aí, pô. Manda no próximo, às sextas, das perguntas lá. Tu manda pra gente responder a tua pergunta aí. Pagodinho. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like aí. Comentem bastante. É nóis. Valeu.